Eu sou o Eduardo Show, o Edu Show, para quem não conhece a comunidade, eu moro, eu trabalho como arquiteto de saber segurança, faz mais ou menos um ano e meio, como arquiteto mesmo, eu venho trabalhando com segurança desde que eu era suporte, como assim, eu sempre pensei em trabalhar com segurança em tudo que eu faço, eu atuava já pensando em segurança, então essa seria mais a dica para quem quiser ingressar em saber segurança, foi aí que eu consegui atingir o meu tão sonhado cargo de arquiteto de segurança, eu fui DevOps também, eu já trabalhei com suporte, trabalhei como analista de sistemas e todos esses momentos eu atuava com segurança, então essa é uma forma, uma dica para quem quiser atuar e não sabe como atingir, é você demonstrar no seu dia a dia como você age com a segurança dentro do seu trabalho em TI. Eu moro aqui na Inglaterra, no Reino Unido, desde 2016, então estou aqui já há um bom tempo, trabalhei, trabalho com TI já em diversos setores, em várias posições até chegar na posição que eu estou. Eu tenho YouTube também, estou colocando alguns conteúdos novos lá de segurança, eu comecei no início, eu parei, mas agora eu estou voltando, então quem quiser me seguir, está aí, minhas redes sociais estão aí no LinkedIn, fique à vontade de me adicionar e trocar uma ideia, tirar uma dúvida, estou mais do que tranquilo para falar com vocês. Bem, o que eu queria falar antes de começar aqui, eu vou falar sobre a identidade, sobre a importância da identidade que fazem os desenvolvedores, desenvolvedores, suporte, qualquer pessoa, a ter uma produtividade maior. Mas antes de falar isso, por que eu quis trazer esse slide? Basicamente é, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de identidade, eu vou chegar lá, mas o que a gente tenta defender? Por que existe a identidade? Porque nós temos pessoas por trás disso, nós temos pessoas que elas fazem o processo para utilizar a tecnologia, esse é um conceito base de segurança para a gente explicar para as pessoas de business, qualquer pessoa entender como funciona a segurança. Basicamente é, toda empresa você tem pessoas que trabalham por trás, você tem pessoas por trás de computadores, pessoas tentando hackear. E aí você tem processos, onde toda empresa coloca, certo? Por exemplo, você vai acessar o seu e-mail, você tem o processo, certo? Você precisa ligar o seu computador, você precisa acessar a sua internet, abrir o browser, digitar o site, isso é um processo. E aí, no meio desse processo, é onde os riscos acontecem. E aí, dentro desse processo, você tem a identidade, que você tem a identidade, que você utiliza o seu processo para poder autenticar, identificar e autenticar. E é através desse processo que eles acabam te hackeando. Então, o processo vai em cima de quem, geralmente? Deu uma identidade. Por que uma identidade? Ah, mas identidade é só uma pessoa? Não. A identidade pode ser uma pessoa, a identidade pode ser um sistema, a identidade pode ser, por exemplo, um grupo. Um grupo é uma identidade, só que você contém uma identidade em grupo por trás dela com várias identidades. Então, só que esse grupo vai autenticar em nome dessa identidade. Então, geralmente, a gente, quem já trabalhou, quem já trabalha ou já trabalhou com TI, né, e usava muito aquelas identidades de serviço. Ah, qual que é o usuário que roda o serviço? Aquilo é uma identidade. Então, basicamente é, as pessoas, os atacantes furam um processo que as pessoas criam e designam para manter a tecnologia funcionando e segura. Então, quem que furam os processos e quem que vai atrás dessas tecnologias e, em cima disso, você tem os dados por trás dela? São pessoas também. Por isso que é importante você entender, quando você fala de identidade e qualquer segurança, nesses três quesitos. Pessoas, processos e tecnologia. Eu costumo falar o seguinte, as pessoas tentam furar os processos para acessar a tecnologia e roubar os dados. Assim como as pessoas trabalham no dia a dia, nos processos, para melhorar o seu negócio, para ganhar mais dinheiro com as tecnologias. Então, são nesses três processos que eles acabam focando no ataque. E aí, eu queria mostrar aqui para vocês a vida real e a vida digital. Por que eu quis trazer? Porque as pessoas confundem e muita gente já chegou e falou assim para mim, nossa Edu, é muito difícil essa identidade dentro de nuvem. Não é. Se você parar para pensar, a segurança está nas nossas vidas desde antes de ter inventado esse mundo digital. Quando você está na sua casa, certo? Quando você está na sua casa, você se preocupa em trancar a porta do carro, certo? Quando você chega do supermercado ou para o seu carro, você se preocupa. Entrou em casa, tem que trancar, senão vai entrar algum ladrão. Você se preocupa em colocar alarme nas empresas, câmeras. Isso tudo é no mundo real. Ou seja, isso é uma preocupação do mundo real. No digital, não é a mesma coisa. O que a câmera faz? A câmera te dá uma monitoração. Então, você precisa da monitoração no mundo digital também. O que você faz quando você chega, por exemplo, aqui? Eu tenho uma pessoa que eu cheguei no meu edifício. Eu vou mostrar o quê? O meu ID, o meu RG, o meu CPF, o CNPJ, qualquer coisa que te identifique para você conseguir entrar. E aí, o que a portaria ou a recepção vai fazer? Ela vai validar a sua identificação com relação à sua autenticação. Quando ele te identifica e te autentica, você é permitido a entrar no prédio. Se você não estiver na lista, quantos filmes, quantas que a gente vê ou até passou com a gente mesmo. A gente vai no lugar e fala, olha, o seu nome não está na lista. Você não pode entrar, mas eu comprei. Ou se você foi em algum show e aí o segurança lá tem a lista. Você passa o seu ingresso digital na máquina. E tudo isso, ele está vendo o quê? A sua identificação com o número do código da transação que você comprou. Gerou um código único para o sistema. O sistema foi lá e te identificou. Essa é a base de identidade. Você tem uma identificação, você tem uma autorização. Desculpa. Você tem uma identificação, você tem uma autorização. E depois você acessa o que você consegue acessar. E aí, eu quis trazer esse desenho. Por quê? Porque o mundo real, você mostra um ing. No mundo digital, é a mesma coisa. Você tem o seu Facebook Agnish, que a gente chama. No caso, você vai olhar para a tela do seu computador. Ou olhar para o seu celular. E ele vai identificar a sua biometria. No caso, a sua ilha, seja lá como eles colocam. Você tem a sua digital. É uma forma de identificação. Quando você entra em alguns prédios. Pode ser que você tenha que colocar a sua digital também. Quando você vai fazer lá a sua primeira carta de trabalho. Vai lá no Popatempo. Vai fazer lá nesses serviços do governo. Você não tem que colocar suas digitais lá. Ou seja, percebe que isso já existia. Ou melhor, já existe no nosso mundo diário. Nosso mundo real. Só que as pessoas não vinculam esse lance real com o digital. E aí, através disso, você tem todas essas identificações. Que você vai acessar o Azure. Mas, o que eu queria trazer aqui. É o poder do Single Saigon. Bom, antes de entrar nisso. Eu queria mostrar as duas formas. Que as pessoas normalmente. Vocês estão conseguindo ver isso aqui? É, peraí. Espero que vocês estejam vendo. O gerenciamento de identidade. Bem, antes de mostrar. O que que acontece? Você tem. O gerenciamento de identidade. Ineficaz. E você tem um gerenciamento de identidade eficaz. Como assim? Você normalmente. Você mostra as permissões. Você começa a colocar as permissões excessivas. Para toda a aplicação. Então, quando você começa a fazer o gerenciamento de identidade. O que que é comum uma aplicação das pessoas fazerem? Você coloca a permissão demais. Você acaba colocando para todo mundo. Todo mundo ter acesso a tudo. Todo mundo ter acesso ao administrador. Todo mundo ter acesso ao banco de dados. Todo mundo ter acesso a compartilhar com todo mundo. Isso é um erro muito ineficaz. Quando você começa a fazer isso. Você começa a ter problemas. Certo? Por que você começa a ter problemas? E aí, ele piora a sua produtividade. Em que sentido? Quando você dá permissão para todo mundo. Todo mundo ter acesso para modificar tudo. E aí, se você não tem um controle de... Se você não tem um controle de monitoração. De quem está acessando. Você acaba tendo a falta de controle de quem está alterando. Imagina que você... Vamos falar aqui em uma coisa básica. Em um FireShare. Dentro do esporte, você tem lá a sua pasta compartilhada. O financeiro tem acesso lá a um monte de coisa. E aí, o que acontece? Todo mundo tem acesso de leitura e de escrita naquela pasta. E as pessoas começam a editar. Começam a fazer modificações. E no final, o problema era o quê? O problema era que ninguém deveria ter tido acesso. Mas onde está o erro ali? Está no acesso permissivo. Muito permissivo. Então, o que você teria que fazer? Você teria que criar um grupo. Com as pessoas que só têm acesso à leitura. Para evitar acesso indevido. Para evitar... Como posso falar? Edição indevida. E as pessoas que tiverem acesso naquela pasta. Conseguir editar. Só que... Aí que está a questão. Se você não tem um monitoramento. De quem edita. De quem acessa. Aí começa a ter o problema. Então, quando você tem um log. Você começa a entender. Quem que editou o quê. Quem que acessou o quê. Então, assim. Além do seu gerenciamento de permissões. Least privilege. Que o Marcos falou anteriormente. Zero trust. Você também precisa entender que. A permissão excessiva. Então, ele falou do que. Por que é importante ter menos permissões? Estou falando do problema de ter muitas permissões. Isso acaba dando muito problema. E aí, quando você não tem o monitoramento. E você acaba colocando as permissões excessivas. Ele acontece que. Você... Isso é um risco muito grande para a segurança. Quando você não tem monitoramento. A pessoa pode alterar qualquer coisa. E aí, a identidade não está sendo. No caso, monitorada. E o que ela vai falar? Ela pode alegar assim. Não fui eu que fiz. Como que você, como um cara de segurança. Ou alguém que está ali. Focando em entender. Como gestor da área. Entender por que aconteceu. Vai poder provar. Então, nós de segurança. A gente começa a trabalhar muito com relação de fatos. Por quê? Judicialmente. Para quem não sabe. Judicialmente. Se você não tem fatos. Que você possa provar. Isso vai. Acesso de logs. Você consegue provar. Dato, horário. Quem acessou. Quando acessou. Onde que acessou. E como foi que acessou. Isso acaba influenciando. De você, por exemplo. Perder uma causa. De processo judicial. Porque você não tem esse monitoramento certo. E a gente tem um sem MFA. Se você não tem MFA. Para quem não sabe o que é MFA. Basicamente é múltiplo fator de autenticação. Crítico que o Marco já tenha falado. Mas eu vou reforçar aqui. Se você não ainda está em dúvida. Você tem o seu usuário. E você tem a senha. Isso a gente chama de single multifator authentication. Que é somente o único. Você acessa com o seu usuário e senha. Você concorda que. Se o hacker ou alguém. Tem o acesso. A sua senha. Ao seu usuário e a sua senha. Ela consegue acessar. Imediatamente. Então independente. Da senha que você colocar. Se essa senha é vazada. Ela vai conseguir acessar. Por isso que é importante. Você ter um segundo fator. Qual que é o segundo fator? Ela pode ser algo físico. Como o Marcos mostrou. Pode ser o seu celular. Pode ser. Um SMS. Eu sou contra um pouco o SMS. Mas é melhor ter um SMS. Esse como o segundo fator. Do que você não tem. Entendeu? Então isso também evita. Que você tenha problemas. Com identidade. Com pessoas que compartilhem. Por mais que você. De segurança. De visitador de TI. Fale assim. Você não pode compartilhar a sua senha. Nós sabemos. Que as pessoas compartilham a senha. Então assim. Para evitar isso. Você tem que colocar um MFA. Onde em todo momento. A pessoa que for logar. Ela vai precisar acessar a MFA. Mas aí. Uma outra questão. Que a gente gosta de. Eu gosto de focar. Você tem que mostrar para o usuário. Ou mostrar para a pessoa. Afinal. Que a sua identidade. É como se fosse o seu banco. A sua senha do seu banco. Você não sai por aí. Compartilhando. A senha de banco para as pessoas. Você não quer que ninguém. Veja o seu saldo. Ou roube. Faça empréstimos. Com o seu nome. Então assim. A identidade. É como se fosse o seu banco. Essas analogias. Ela é interessante fazer. Se você está tendo dificuldade. De explicar. Como funciona o mundo digital. A segurança digital. Principalmente em nuvem. Para o pessoal. Que não consegue entender. Esse lado técnico. Mas se a gente pensar. A gente tem uma autenticação fraca. Basicamente. Isso. Apoia o que eu falei. Sobre o MFA. Se eu não tenho MFA. E eu tenho uma autenticação fraca. O que vai acontecer. A pessoa. É fácil de. É fácil de ser. No caso. Hackeada. É o que eu chamo de. A gente tem um lance. Que a gente chama de. Password Scream. Basicamente é. Os hackers. Eles. Pegam de. Pegam de. Listas de emails. Pegam várias listas. Assim que estão públicas. De. No caso de. Vendas de. Pista negra. Que pessoas vendem. Os dovinos aí. E a gente viu casos. Recentemente. De. Algumas empresas. Que acabavam. Compartilhando. O CPF. Essas coisas. Então. Isso acontece. Para você. Evitar isso. Você coloca. Uma autenticação forte. O que seria. Uma autenticação forte. Aí. Eu gosto de falar. Duas coisas. Você tem um. Passwordless. Que seria. Sem senha. E aí. Você evitaria. Esse lance. De autenticação fraca. E você tem. Autenticação. Forte. Utilizando. Passphrase. Para quem não sabe. Passphrase. São palavras. São. Páceis de. Memorizar. Porém. São difíceis. De. Se adivinhar. Por exemplo. Vocês tem que pegar. Três palavras aleatórias. É um. Um dos exemplos. Você usa. Três palavras aleatórias. Que não tem nada a ver. Com a sua vida pessoal. Nada a ver. Com a sua história. E essa vai ser. A sua senha. Aí você coloca ali. Um número. Coloca um. Sei lá. Coloca um. Um código. Qualquer. Só para ficar. Mas você tem. As três senhas. As três senhas. As três palavras. Como senha. Ela fica muito mais fácil. Eu vou mostrar aqui. Para vocês entenderem. Generate. Só para vocês poderem. Entender o que eu estou falando. Isso aqui é um exemplo. Ó. Se você. Verificar aqui. Vou dar só um zoom. Se tiver pequeno. Me avisa. Então. Eu vou gerar. Então aqui. Ele gera. Quatro palavras. Se você olhar aqui. Qual que é o tempo. Que você vai ser. Crackeado. No caso assim. Quanto tempo. Os bots. Os sistemas de automação. Os scripts. Dos hacks. Vão conseguir invadir. Então. Isso aqui. Vão levar. Basicamente. 715 mil. Séculos. É muito tempo. Agora. Se você colocar isso aqui. Password 1. A gente vê muito. Né. Password 1. Olha só. Em 0 milissegundos. Uma pessoa vai conseguir. Se hackear. Então assim. Aí você coloca assim. Sei lá. Colocar. Rua. Adelino. Olha lá. Em um ano. Se você colocar isso aqui. De estreia. Em um ano. Ele consegue hackear. Mas. Quando você utiliza scripts. Eles agilizam. Nessa. Nesse tempo. Eles conseguem diminuir. Então se você tem. Algo mais complexo. 90 mil. 90 milhões de séculos. O hacker. Você tem que entender que. No momento da invasão. Da sua identidade. Ele vai sempre tentar. O mais fácil. Que aí. É o que a gente. É o que eu falei anteriormente. Sobre o passo de spray. Por quê? Eles vão pegar. Assim. As mais padrões. Mais utilizadas. Se você colocar aqui. Basicamente. Top 10. We. Password. É incrível. Como. É dessa forma. Que os hackers. Conseguem medir. Então assim. Isso aqui. É uma forma de você. Evitar. Por incrível que pareça. 1, 2, 3, 4, 5. O número do security number. Que é o CPF. O RG. É. Qualquer. Qualquer senha. Sem o número símbolo. Por que que toda empresa. Te força. A colocar. A senha. Pelo menos. Com o número símbolo. Por quê? Porque é o terceiro. É a terceira. É a terceira. Pior senha que existe. No mundo. Para você não poder utilizar. Aí o segundo. É o strong password. É quando você coloca. Uma senha. Escrito como. Strong password. E aqui você coloca. Como. A palavra. Senha. Então. As pessoas colocam. O seu nome. Assim. Nunca coloque. Esse tipo de senha. Como que você faz isso. Ah. Mas eu. O que que isso tem a ver. Com a produtividade. Que se você não tem políticas. Para evitar. Esse tipo de coisa. Aí dentro do RG. Do Entra ID. Você tem. Existe políticas de senha. Que a gente chama de. É. ID Protection. Eu não lembro o nome. Mas é mais ou menos isso. É. Na época. Ajo AD Protection. Passive Protection. E você coloca. As senhas mais comuns. Para proteger. As suas senhas. E aí. Uma que isso. O Henrique. Qualquer. Desenvolvedor. Ou já foi desenvolvedor. Que vai. Estar bem. Familiarizado com isso. Credenciais do código da aplicação. Quando você tem o credenciais do código da aplicação. Primeiro que ela não vai ser produtiva. Porque. Se você tem. As credenciais dentro do código. E você muda essa credenciais. Por exemplo. Imagina que você é um desenvolvedor. Você colocou a sua aplicação. O código. As credenciais do seu código. E aí. Você não tem um controle. Do gerenciamento desse usuário. O seu administrador. Ele pode querer mudar a senha. Ou por causa de uma política de segurança de senha. Ele vai pedir para esse usuário mudar. O que vai acontecer? Automaticamente. Quando isso acontecer. Toda a sua aplicação vai cair. Certo? Então. Por causa que. Você está entendendo. Você começa a entender que. Por causa de uma falha. De identidade. E de aplicação de segurança. Dentro do código. E por causa de um processo. Que eu expliquei anteriormente. Que é. Pessoas processam. Você entende o processo. E como funciona. Ele é mais produtivo. Por causa de tudo isso. O que vai acontecer? Por causa de. No caso de. No caso de. Gerenciamento errado. Na hora de fazer o código. De colocar a falta de informação. E o usuário não. O administrador de usuário. Não sabia disso aí. Ele foi lá e alterou a senha. Por algum motivo. Isso pode causar um downtime. Na sua aplicação. Por muitos dias. Até você descobrir. Que isso aí foi. Que foi o real motivo. Que aconteceu. Então. Quando você. Evita esse tipo de coisa aqui. E você começa a atuar. Nesse gerenciamento adequado. Desse lado aqui. Que eu vou explicar já já. Você começa a diminuir. A sua ineficaz. E você aumenta. A produtividade. De todos os seus departamentos. Como assim. Se eu não tivesse. A credencial. Dentro desse código de aplicação. No código. Certo? Eu tivesse dentro. Por exemplo. De um volt. Ou tivesse utilizado. Uma identidade. Gerenciada. Que eu vou explicar já já. Por cima. Para vocês entenderem. Isso aqui. Nunca teria acontecido. Ou seja. A produtividade. De todas as pessoas. Que estão envolvidas. Teria. Aumentado. Ela não teria reduzido. Por causa de uma falha. De processo. E de segurança. Vindo nesse contexto. Eu coloquei aqui. Alguns pontos. De gerenciamento adequado. Existem mais formas. Eu coloquei as principais. Que é o single sign-on. Que é o SSO. Eu vou mostrar para vocês. No último slide. Depois. Explicar exatamente o que é. Basicamente é. Você tem várias aplicações. Centenas milhares. Utilizando o mesmo. O mesmo. Gerenciador de identidade. Que a gente chama de. IDM. IDP. Do jeito que vocês quiserem. No caso. Chamar. Aí você tem. A identidade gerenciada. O que que é? Dentro do Azure. Você tem. O User Assigned. E você tem o CC Assigned. Basicamente. Ele. Não depende. De um usuário convencional. O usuário convencional. Ele tem o que? Ele tem um usuário e uma senha. Isso aqui. Ele não depende. De uma senha. Uma combinação. De usuário e senha. Ele simplesmente. Cria uma identidade ali. E cria as permissões. Em cima dessa identidade. Aí você tem. Por sistema. Ou você tem por usuário. A diferença é que. O sistema. Você utiliza. Como se fosse. O usuário. O usuário do sistema. De serviço. Lá no Windows Server. Para quem conhece. Ou dentro do Linux. E o usuário. Você consegue utilizar. O mesmo usuário. Para vários serviços diferentes. E aí. Pegando o gancho. Do que o Marcos falou. É o princípio. Do privilégio mínimo. Quando você tem um privilégio mínimo. Você evita isso aqui. Permissão excessiva. Lembra que eu falei. Que. Você perdeu a produtividade. Num cenário de. Uma. Um. Um cenário de. Uma. Uma pasta na rede. Compartilhada. De financeiro. E que. Teve alterações. Entrou num processo judicial. E deu problema. Quando você tem isso aqui. Isso aqui não acontece. Mais uma vez. Você implementou isso aqui. O privilégio mínimo. Você ganhou. Produtividade também. Porque você está evitando. Erros. Evitando problemas. Você tem do MFA. Você evita. Problemas. Por exemplo. Produtividade. Do pessoal. De segurança. Você evita. Você. No caso. Você ganha. A produtividade. Pro pessoal. De suporte. Porque. Quando você. Tem o MFA implementado. Dificilmente. A pessoa. Vai ligar. Pro seu suporte. E falar assim. Ah. A minha senha. No caso. A minha conta. Foi hackeada. E eu não consigo acessar. Porque. A não ser que ela. Tinha aprovado. No seu aplicativo. É. No caso assim. Alguém descobriu. Usual de senha. E você colocou no aplicativo ali. E você teve contato com o hacker. Para quem não sabe. Para quem não conhece. Eu recomendo utilizar. O Microsoft Authenticator. E testar como funciona. Então. Basicamente. Ele vem um código na tela. Você tem que abrir o seu autenticador. E colocar o código. Do seu autenticador. Para poder liberar. Então. Não existe nem a forma. De você apertar. Para autorizar. Sem querer. Porque não tem como. Não tem como. Se funcionar. Isso. Reduz 90% dos riscos. E aí. Tem um ponto aqui. Que eu também não coloquei. Para vocês. Que é o SSPR. Que é o Self Service. Password Reset. Isso aqui é importante. Por quê? Imagina que o seu usuário. Imagina que você tem o seu suporte. E muitos deles. Reclamam que. Eles atendem muitos chamados. De pessoas que esquecem a senha. Pessoas que não lembram. E aí. Tenta. Bloqueia a senha. E aí. Eles tem que ir lá. E desbloquear. No caso. Essa solução aqui. Ele acaba. Habilitando. Com que o usuário. Consiga fazer. O reset de senha dele. Automaticamente. Como assim. Se ele não lembrar. Imagina que é um final de semana. E aí. A equipe de suporte. Não. Ninguém. Recebe hora extra. E aí. É o diretor. Que precisa ser resetado. Essa senha. Se você tem. Isso daí. Implementado. A própria pessoa. Com. Com uma. No caso. Um conjunto de. Perguntas e respostas. De segurança. Mais alguns. Algumas. Funcionalidades. Segurança. Para poder identificar ela. Ela vai conseguir fazer. O reset de senha dela. E também. Tem o vault. De identidades. Como assim. Se você. Isso aqui. Protege. Basicamente. As credenciais. Do código de aplicação. Como funciona esse vault. Basicamente. É. Imagina que o vault. É um cofre. Certo. É um cofre. Então. Lá. Você pode colocar. Certificados. Você pode colocar. Senhas. Você pode colocar. Você pode colocar. Qualquer. Identidade. Que vai te ajudar. A autenticar. Uma aplicação. Ou qualquer. Ou no caso. Uma máquina virtual. Por exemplo. Você quer armazenar. O usuário e senha. Dentro daquela máquina virtual. Você. É dentro. Desculpa. Dentro desse que volte. Você também pode fazer isso. E aí. Ao invés de usar. Usuário e senha. Você vai pegar. Uma referência. Você. Imagina assim. Você colocou o usuário. Você colocou a senha. E aí. Ele vai pegar. Uma referência. Né. Uma referência. Que foi gerada. Daquele usuário e senha. Basicamente. Essa referência. Que é o que vai ser colocado. Dentro. Do seu código. Então. Assim. Se você precisar. Compartilhar. Imagina. Um cenário. O seguinte cenário. Você tem. Empresas. Que venham. Empresas que venham. Prestar serviço. Para você. Com relação. A sua aplicação. Elas precisam. Ter acesso. A essas autenticações. Por quê? Para elas poderem fazer. O teste. Autorizar. E autenticar. Dentro da sua aplicação. No mundo. Inseguro. E tradicional. Sem o que volte. O que a gente faz? A gente pega. E passa. Para a pessoa. Colocar. A autenticação. No código. Com isso aqui. Você não precisa. Passar uma autenticação. Uma autorização. Para terceiro. Porque uma vez. Que você passa. Para terceiro. Isso está sendo risco. Também. Nesse caso. Você só vai passar. Uma referência. E aí. Ele utilizando. Essa referência. Dentro do Arger. Ele vai conseguir. Fazer a autenticação. Que ele precisa. Ele só precisa. Fazer. No caso. O privilégio. De mínimo. O privilégio. Granulado. Para que aquela identidade. consiga fazer a autenticação. E aí. Isso chega na minha. No slide. Que eu quero falar com vocês. Sobre o poder. Do SSO. Depois de tudo aquilo. Imagina que você tem. O seu. On-premises. Aí. Imagina que você tem. Usuários. Acessando. De todo lugar do mundo. Imagina que você tem. Os seus clientes. Vamos imaginar que isso aqui. É uma empresa. De. E-commerce. Você tem. Uma lista dos seus. Usuários convencionais. Você tem. Que acessam na nuvem. Você tem. A lista dos seus. Usuários. Dentro do escritório. Que é no. On-premises. Você tem. Outros diretórios. Então. Imagina que você tem. Várias florestas. Ou seja. Lá. Tem empresa. Que eu já vi. Com mais de mil florestas. Então. Mais de mil. Florestas. Dentro do. Active Directory. E aí. Ele precisa gerenciar. Tudo isso aqui. Cada aplicação. Que ele vai acessar. Ele tem um. Ele. Ele precisa ter. Um. Gerenciamento. De identidade. Separado. Que é o que a gente. É de DPA. Dentro do provider. Então. Imagina que você tem. Um dentro do Azure. Você tem. Um dentro do AWS. Você tem. Um dentro do cloud. Você tem. Um dentro do Windows Server. Você tem. Um dentro do. Seja lá o que for. Salesforce. Qualquer aplicativo. Que você tem. Imagina que você tem. 100 aplicações. Certo? Quando uma pessoa. Ingressa na sua empresa. O que você vai fazer? Você vai criar. 100. Usuários. Iguais. E 100. Senhas. No mesmo. A mesma coisa. Em 100 aplicações. Quando ela é transferida. E você precisa fazer. Mudança de. Acesso. Você vai ter que fazer. O gerenciamento. Em. 100. Sistemas. Olha como isso. Diminui. A sua produtividade. Não só você. Mas como todo mundo. Que está envolvido. Nesses processos. Em cada sistema. Quando você fala. De SSO. Eu sou. Eu sou suspeito. Porque eu sou fã. Do SSO. Justamente. Por você centralizar. Então. Tudo que. Tudo que. Deixa fácil. Prática. Automatização. E centralização. Então. Vocês podem. Podem contar. Que eu sou fã disso. Então. O que acontece? E a Microsoft também. Porque. Ela defende muito o SSO. Existe uma função. Dentro que é. Enterprise Application. App Registration. Dentro do Azure. Que você consegue. Colocar. Uma aplicação. Para autenticar. Dentro do Azure AD. Utilizar. As mesmas. Identidades. Dentro do seu Azure AD. Em outras aplicações. Basicamente. É. Você consegue. Pegar. O que você tem. Do seu Azure. Do seu on-premises. Que está sincronizado. Com o seu Azure Active Directory. E ele consegue. Fazer. A sincronização. No caso. Com. Essas. Essas. Outras. Provedoras. Ah. Uma. Fazer sincronização. No caso. O AWS. Por exemplo. Aqui. Que eu estou falando. E você consegue. Fazer. Uma autenticidade. Uma sincronização. Dos seus usuários. Com o AWS. Então. Ele. Você vai ver. Os mesmos usuários. Dentro do seu Azure AD. Replicado. No seu AWS. E a Google Cloud. Também. Tem algo parecido. Mas. O melhor dos mundos. É você. Não ter essa replicação. Porque aí você tem. Mais um. Mais um layer. Mais um. Mais uma estapa. Para você gerenciar. E eu recomendaria. Você gerenciar. Tudo em cima. Dentro do Azure AD. E aí. Com isso. Você acaba. Minimizando. Um bom exemplo. Que eu gosto de falar. É por exemplo. Imagina uma empresa grande. Que tem acesso a vários. Vários sistemas diferentes. Porque é obrigado por lei. Sei lá. Ou por compliance. Alguma coisa assim. Imagina que essa pessoa. É demitida. Por alguma coisa que ela fez. Já aconteceu comigo. Tá. Na vida real. Por isso que eu estou trazendo isso. Não. Eu fui demitido. Mas eu tive que desligar essa pessoa. E aí. Essa pessoa. Infelizmente. Estava com má intenção. Porque acontece. Às vezes as pessoas. Nem tem a má índole. Mas a pessoa. Por ela ter sido demitida. Ela fica. Nervosa. Então. Às vezes a pessoa faz. As pessoas fazem coisas. Sem pensar. E isso aconteceu na vida real. Por isso que eu estou trazendo para vocês. E ela acabou fazendo. Algumas. Adulterações. Num processo. Que a gente estava desativando. E por causa disso. Deu um monte de problema. Aí você fala. Puxa Edu. Mas se você tivesse o SSO. Isso jamais teria acontecido. Jamais teria acontecido. A gente tinha na época. Acho que 40 sistemas. Para desativar dessa pessoa. Porque assim. Quanto tempo eu levo. Para desativar 40 sistemas. Até eu entrar. E aí. Se o sudo suporte. Me interrompe. Eu vou ter que atender outra pessoa. Então eu acabo esquecendo. A questão do SSO. São basicamente. Alguns cliques. Você entra no OJD. Ou dentro da non-premises. Bloqueia. E automaticamente. Ele vai. Usar a mesma identidade. Para bloquear. Todo mundo ali. Entendeu? Então. Essa ferramenta. É muito poderosa. Eu sou muito fã. Mais uma vez. Falando disso. Eu recomendo. Que todo mundo experimente o SSO. Porque. Você vai. Não só. Minimizar o processo. Mas você vai. Implementar uma nova cultura. Com seus programadores. Com todo mundo. Para eles. Não utilizarem. No caso. Ou seja. Não utilizarem. Um. Um IDP. No caso. Gerenciamento de usuários. E senhas. Na aplicação. Então. Por exemplo. Quando você vai. Na sua aplicação. Você tem que pensar. Em criar um processo. De autenticação. De autorização. Com esse processo. Você. Você consegue. Pular algumas etapas. Não vou dizer. Que você não vai pensar nisso. Mas você consegue. Fazer uma. Sincronia. No OJD. Para ele poder logar. Juntamente. Com o seu usuário. Então. Assim. Por exemplo. Tem várias. Tem várias empresas. Que a gente implementa. Que é. Eles não querem fazer. Gerenciamento. Nos sistemas deles. Então. A gente. Não cria nenhum usuário. Dentro do sistema. Ele tem lá. Função. De gerenciamento de usuários. Mas a gente não cria. A gente acaba. Eliminando. Esse processo. E criando usuário. Em cima. Somente. Do SSO. Eu queria mostrar aqui. Para vocês. Conseguirem entender. Sempre gosto de mostrar. Está mais fácil de entender. Se vocês não conhecem. Se você entrar. Entre a ID aqui. Vocês virem aqui. Espera aí. Enterprise Applications. É uma delas. Olha. Lembra. Sabe aquelas aplicações. Quando você entra. E você consegue logar com o Facebook. Essa é uma das formas. Então. Enterprise Applications. Outra forma. App Registration. Então. Basicamente. Qualquer aplicação. Que não for. Aí. Aqui. É a forma que você. Registra. Mas eu não vou entrar. O. O fato aqui. Mas. Toda aplicação. Que utiliza. O seu Azure AD. Para autenticar. Ela vai ficar dentro disso aqui. Então. Você consegue fazer aplicações. Da sua conta pessoal. E geralmente. Como que você vai fazer. Você tem esses endpoints. Então. Através desses endpoints. É o que você vai registrar. Do seu outro lado. Então. Quando você registra. Você tem que registrar. Essas partes aqui. No outro lado. Né. Aí. Vai depender. Do sistema que você utiliza. Então. Alguns sistemas vão utilizar. Todos. Outros vão utilizar. Alguns deles. Outros. Vão utilizar. Um ou outro. E quando você cria. Do lado do Azure. Você vai ter que selecionar. Se você quer um. Single tenant. Se você quer um multi tenant. Você quer um multi tenant. Com contas pessoais. Então. Assim. Você vê. A. A flexibilidade. Que você tem. Quando você começa a utilizar. Apenas. Um único gerenciamento. De identidade. Então. E aí. Através disso. Uma vez que você criou aqui. Tudo que você fizer. Você pode gerenciar por aqui. Por exemplo. Se você quiser criar. Um. B2C. Um business to customer. Que nem tem aqui. Que nem tem aqui. Se você quiser criar. Um B2C. Se você quiser. Criar um B2B. Você vai conseguir fazer isso. Sem problemas. Para poder autenticar. Bem pessoal. Acho que é isso. Acho que. Já falei rápido demais. Se não. Não tem. Outro slide. Espero que vocês tenham. Gostado. Se tem alguma pergunta. E.